Jornal da Manhã 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 hoje o senhor vai informar pros nossos ouvintes a hora certa, tá certo? O meu ouvinte tá em casa, quer saber se faz, se não faz, se vem, se não vem, se corre, se não corre, mas obviamente o senhor sabe que não seria tão fácil assim, correto? Então hoje o senhor vai dar a hora certa imitando locutores de supermercado. Ok. Ok, então lembra aí que o senhor fez a compra, como é que o como é que os nossos companheiros dos microfones nos supermercados falam, tem que ter um pequeno texto, não é só dar a hora certa, tem que falar de uma promoção, não pode dar o nome do produto, não pode falar do da da loja, cê tem que inventar, tá certo? Tá combinado? Então, muito bem, daqui a pouquinho nós vamos informar aqui pra você, ouvinte amado, a hora certa no debate noventa e três. Estamos juntos no debate noventa e três. Confesso, diz aqui ouvinte, minha gente, que tem alguns deuses além de Deus, eles não são feitos de barro, mas em alguns casos são meus próprios desejos e amores. Qual o segredo, né? Para uma vida em que Deus é sempre o primeiro. O fato de sempre ter algo ou alguém em sem o qual eu julgue que não posso viver sem. Isso é um egoísmo? É uma característica normal do ser humano? Será falta de conhecimento bíblico, a vivência de um evangelho que coloca o homem no centro? O que nos diferencia daqueles que hoje em dia morrem, mas não negam a Cristo? Eu pergunto a você, querido ouvinte, participando conosco do programa de hoje, vamos ouvir os nossos debatedores e quem sabe você possa compartilhar com a gente pelo WhatsApp, alguma história sua, que eventualmente você veja que durante um bom tempo da sua vida esteve acima de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser um projeto, pode ser um sonho, pode ser um trabalho, pode ser até um ministério, que de alguma forma esteve acima de Deus, enquanto deveria estar no lugar absolutamente certo. Pastora Carla Regina, bom dia, bem-vinda, como analisa esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa, eu gosto da palavra com a qual ele começa, JR, confesso, porque todo o problema, ele, a resolução começa quando a pessoa reconhece que o que se está fazendo, na verdade, não deveria ser como está. Eu gosto de um texto em 1 João, capítulo 5, versículo 21, é o último versículo dessa carta, quando ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, o que ele está dizendo? Se guarda de tudo aquilo que possa ocupar o lugar de Deus no coração de vocês, mas como fazê-lo se não reconhecer que de fato o lugar de Deus está sendo ocupado por outras coisas? E aí eu gosto de usar o exemplo de Ana em 1 Samuel 1, porque a Ana, ela queria tanto um filho, mas tanto um filho, que se esqueceu até do pai celestial que tinha, e quando ela reconheceu, o texto diz no versículo 9, que ela se levantou rumo a ir a uma posição diferente. Então, o primeiro passo aqui pra gente observar esse, confesso, que bom que ele reconhece que está colocando aí no lugar que deveria ser de Deus, os seus desejos, os seus amores, entre outras coisas aí. Concordam, queridos debatedores? Que é, eu concordo plenamente, acredito que essa escala de valores, de fato, é possível se desordenar, a gente vai se perdendo por uma confusão daquilo que é importante, com aquilo que é emergente, a gente vai dando valor pra aquilo que está perto, aquilo que a gente tem o desejo muito forte de ter, e a gente vai negociando. Essa é uma crise existencial que permeia aí a humanidade desde o começo, desde o começo aí, dos primórdios aí, o homem ele vai se perdendo, o caso do Jardim do Éden, você vê que por uma questão de desejo, eles acabam negociando a ordem estabelecida por Deus e tirando Deus do primeiro plano, então, isso está há muito tempo conosco, é muito presente, esse tema é extremamente, é contextualizado, é muito fácil a gente se perder, a gente vai conquistando as coisas, uma das crises de Deus com Davi, é quando Davi, ele levanta aquele censo, pra saber qual era a sua autoridade, Deus queria mostrar pra Davi que ele havia tirado Deus do primeiro lugar, e a gente vai se perdendo, a gente vai ganhando, vai conquistando, vai tendo, e a gente vai se perdendo. Que bom que essa nossa ouvinte, ou esse ouvinte, né, está interessado em, em recolocar Deus aí na sua posição, mostra essa, essa preocupação de querer rever esse assunto, é porque já, já verificou aí que Deus tá fora do projeto e que ele precisa voltar a ocupar a primazia. Pastor Jublo, concorda? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos demais amados irmãos, todos os ouvintes, é, realmente existe uma confissão, mas eu também vejo aqui um paradoxo de ideias, né, valores, porque diz, ela ao mesmo tempo que diz que conhece esse Deus que habita no interior, mas também existe outros deuses, confesso que até esses são amores, paixões, é, a gente sempre tem esse cuidado dessa primazia de Cristo na nossa alma e é claro, com todo amor, todo carinho, ajudando aqui esta ouvinte, porque o homem é falho, o homem é pecador, porém a gente não pode passar dos princípios, porque eu não, eu procuro não usar esses termos deuses internos, mas lideranças internas, governos, na alma, nas emoções, o que a palavra de Deus é claro, que quando ela orienta, que quando toda a nossa paixão e sentimento está crucificada em Jesus Cristo, ali em Gálatas, capítulo quatro, nós passamos a viver só pra Cristo, essa certeza de que o apóstolo Paulo de que diz, não sabeis que o espírito em que vós habita tem ciúme do vosso corpo, e esse próprio espírito santo, essa, esse estudo de paracletologia, que o espírito nos envolve, nos ajuda, a viver uma dependência total, desse Cristo e colocá-lo como primazia, a gente sabe que no dia a dia, esse mundo como vive, a tendência é você se deixar levar por sentimentos e colocar outras coisas no lugar de Deus, mas colocando Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas, a situação é, JR, temos que viver uma vida diária, de crucificação do eu, do ego, das paixões, pra poder viver esse cristianismo. Pastor José Magalhães Furtado. Bom dia. Bom dia, bom dia aos colegas debatedores e a essa audiência fantástica desse programa. Essa é uma questão que deveríamos pensar todos os dias, porque ela nos atrai todos os dias e o mundo e o retrato do mundo, do universo, das relações são nada mais, nada menos do que que tipo de lugar nós estamos destinando pra Deus. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar e ao que parecem muitos dos cenários, ele não ocupa o primeiro lugar, então nós vemos uma série de distorções e isso é tão grave que um ser que estava próximo de Deus, quis o lugar de Deus, não aceitou Deus como Deus, né? E Deus não fez, é, grande alarde dessa questão, mandou um arcanjo, o arcanjo lá, derrubou lá o, o pilantra lá e mostrou-lhe qual é o seu verdadeiro lugar. Quanto a nós que estamos, é, um tanto quanto distanciados desse, é, aspecto celestial, nós corremos os mesmos riscos, endeusamos a nós mesmos, há pessoas que se amam, mas se amam tanto que, né, se acha que está além de Deus, né? Os seus juízos são melhores do que Deus, né? Os desigrejados aí, me desculpem, é, colocar esse tema, também é um grupo de pessoas que não admite mais viver na comunhão, que possa haver um espírito, que congrega, que ajuda, então, eu acho que é um assunto pertinente e eu termino minha, minha colocação, lembrando que Josué por duas vezes, né? Herdando aí o comando daquele povo, que viu tanta coisa, tanto sinal, um Deus tão poderoso, mesmo assim negava, né? O, é, seguia outros deuses e o e o legislador ali, o líder daquele grupo disse, gente, escolher quem se vai, não dá pra fingir que escolheu, você é um escolher, se Deus é Deus, vocês sigam, se ele não, afasta-se dele, então, eu acho que aquele que se afasta, que toma uma posição, ele pode se arrepender, aquele que não toma posição, quer se enganar, para sempre, eu acho isso muito ruim. Essa vigilância que o senhor propõe e que me parece ser de suma importância para o entendimento, afinal, eu acho que uma auto avaliação, ela é fundamental para identificar isso, porque por maior parte, eu creio que a maior parte das pessoas não consiga enxergar que tá, tá, não tá tendo esse tipo de, tá colocando alguma coisa à frente de Deus, pode tá até, por isso que eu fiz uma referência inicialmente, até ministério, mas pode ser um trabalho, pode ser uma família, que é coisa mais bonita que isso, entendeu? Pô, família, sou uma pessoa da família, enfim, e trabalha isso numa linha tão, tão intensa que coloca acima de Deus, acima da sua vida espiritual, isso não me parece ser uma coisa fácil de ser percebida pelo indivíduo, talvez alguém diga, olha, cê tá aí, cabe teu olho e tal, seja mais fácil alguém dizer isso pra gente, do que a gente dizer isso pra gente mesmo, eu não sei se eu tô certo aqui, mas eventualmente o ouvinte não tem esse outro alguém, entendeu? Não tem alguém pra dizer pra ele, às vezes as pessoas não estão interessadas. O JTR, há muitos, há termômetros, né? Há fatores que são aferidores pra gente descobrir isso, e eu sempre gosto de recorrer à Bíblia pra poder buscar que parâmetros são esses, encontro Abraão, Gênesis 22, onde o próprio Deus entra nesse processo, quiçá, pra que ele possa compreender qual é o nível, eh, de prioridade que o Isaac tem na vida dele, quando ele pede pra que ele renuncie, há três coisas que ele fala, me dá teu filho, o único filho a quem tu amas, mas ao mesmo tempo, há três respostas que Abraão precisa dar, que vai aí, eh, fazê-lo entender se de fato Deus ocupa ou não a prioridade na vida dele. O primeiro é que ele confia na voz que fala com ele pra que ele vá renunciar, ele acorda pela manhã, ele não protela, ele não procrastina, quando Deus fala e ele reconhece a voz do amado da sua alma e pra isso tem intimidade, ele simplesmente se permite obedecer. Então quando Deus nos manda fazer alguma coisa, pelo Espírito somos impelidos a fazer e resistimos, já é uma forma de você parar pra pensar se de fato que Deus tá pedindo, tá se tornando mais importante do que o próprio Deus. A segunda coisa que ele faz depois de confiar, Jotar, é obedecer. Ele simplesmente vai, mesmo que isso custe a ele aquilo que no momento era aparentemente o que se fosse mais importante. E aí, de terceiro momento, melhor, terceiro fator, é que ele ama, ama com ações, ama com atitude. Eu ouvindo o nosso querido pastor, o último que se pronunciou, o pastor José Magalhães, ele falava sobre esse amor, é, que muitos dizem ter e eu percebo que hoje em dia o amor tá tão banalizado, já perceberam? Se ama tudo, eu amo hambúrguer, amei sapato, amei a roupa, eu acho que isso faz perder a essência do que é o verdadeiro amor e aí parece que quando, Jotar falou e quando não tem alguém, eu vejo o próprio Deus que se permite junto a Abraão, mostrar pra ele o que que é o amor de verdade e a cerne do amor é renúncia, é abnegação e se você resiste. Alguns exemplos aqui dos nossos ouvintes pra vocês, vocês opinarem aqui, um ouvinte dizendo, Jotar, eu tenho passado por isso, meu problema é o sono, eu durmo muito, eu já tenho ouvido tantas pessoas falarem que dormem pouco, né? É tão bonito ver uma pessoa que tem sono, mas aqui o nosso ouvinte tem sono, ela dorme muito, ela não consegue orar de madrugada, ela diz, Deus me desperta todas as madrugadas pra orar mais, eu não consigo, isso tem me incomodado muito, pois eu sei que tem colocado o sono em primeiro lugar na minha vida. E aí, debatedores, isso também tá dentro do que fala aqui o nosso tema ou não? Acho que tudo, tudo tá tá envolvendo até porque a começar que existe um criador e só existe um criador, tudo que passa disso é criatura, né? A criatura faz parte desse processo do criador. Já que tem um senhor, tem cerro, já que tem uma fonte, tem Deus é o quê? Afinal de conta. Então, nós, enquanto seres, com todas as falhas inerentes do ser humano, mas nós temos que saber o nosso lugar, o grande problema, na minha, eh, pequena visão, é de que as pessoas não sabem qual é o seu lugar, qual é o seu papel, tem filho querendo fazer papel de pai, mãe querendo fazer papel de esposo, tem pastor querendo fazer papel de Deus, aí não pode dar certo. JR, eh, cortando o pastor aqui, eh, quando esse ouvinte aborda o assunto sobre sono. Uhum. A gente sempre fala, estamos num corpo de carne e osso, nós temos as nossas necessidades e a nossa luta diária, nós temos que vencê-la e essa capacitação diária, nós temos que ter essa ajuda do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus é clara, o reino de Deus é tomado a força e se apodera deles que se esforçam, tudo na Bíblia, você aprende esse princípio, eu me esforço pra orar, pra buscar a Deus, como esse ouvinte pra acordar de madrugada, enfrentar um cansaço físico no corpo, porém essa revitalização, essa restauração que a Bíblia diz, renovarei as suas, Deus falando, renovarei as suas forças como de águia, voarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, nós temos que ter essa dependência de Cristo, voltando ao texto principal, essa renúncia, o assunto da ouvinte, essa renúncia diária, essa crucificação, isso leva a uma dependência, eu tenho que ser dependente vinte e quatro horas de Deus, como ser humano, como homem, eu não consigo colocar Jesus em primeiro lugar, ou só cem por cento dele, eu gostaria apenas de deixar esse versículo aqui, de João catorze, vinte e um, vinte e três, que diz Jesus falando, aquele que tem meus mandamentos, guarda, esse é o que me ama e o que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele, dentro dele, disse-lhe Judas, não escariote, senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse, quem me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos a ele e com ele faremos morada em todas as células do corpo, em todos os órgãos, na alma e no espírito, aí sim, eu tenho um Deus que eu vou dar primazia e ele vai ocupar o lugar central na minha vida. O J.R. me permite, rapidamente, eu também acho que a gente tem a dificuldade hoje da questão do conhecimento, saber o que significa ter Deus na sua vida. A gente tá numa aceleração enorme aí de crescimento nas igrejas e às vezes eu vejo que essa parte teológica não é muito bem compreendida. Eu sou neto, sou filho de pastor, neto de pastor e eu aprendi nesse ambiente religioso o que significa ter Deus na vida. Deus não é apenas um emprestador de serviço, Deus não é apenas um um babá que faz aquilo que eu preciso, os meus mimos necessitam. Deus é muito mais do que isso, Deus é muito mais do que um alguém que resolve os meus problemas materiais, emocionais, Deus é muito mais, muito mais do que isso. Quando você vê aquela cena, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abdenego entrando na fornalha, há uma oportunidade de livramento deles, dado pelo próprio rei. Se vocês quiserem, vocês não entram, vocês não entram, mas o grau de importância de Deus na vida daqueles meninos era tão elevado. O judeu, já naquela época, tinha um tempo de preparo, eles aprendiam que era o Deus, Deus histórico, o Deus que se revela e um dos meninos fala, senhor rei, o Deus a quem servimos, ele pode nos livrar dessa fornalha, mas se ele não quiser nos livrar, estaremos prontos pra morrer, mas saiba o senhor, não negaremos. Então, esse nível de compreensão de quem é Deus, eu acho que é que a gente tem um pouco de carência hoje, de saber, porque quando eu entendo quem é esse Deus, eu coloco ele no lugar certo. Aqui ouvinte dizendo, Jotarri, não é fácil viver neste mundo sem ter que viver com preocupações terrenas, porém, quando temos vida direta com o senhor, é possível viver uma vida centralizada em Cristo, acredito sim que podemos ter uma vida centralizada em Cristo, dizer aqui o querido Paulinho, lá da queridíssima e belíssima Cachoeiro de Itapemirim, bela terra do Espírito Santo, um beijo meu querido, Deus abençoe a você e a todos os nossos queridos amados de Cachoeiro, gente dando a sua opinião, por exemplo, um dos nossos ouvintes aqui questiona exatamente a possibilidade, ele diz, não sejamos hipócritas, somos humanos, não conseguimos colocar Deus acima de tudo, infelizmente, diz aqui o nosso ouvinte, não dá para ser enfático nem trazer uma realidade pessoal para o coletivo, vale a pena ressaltar que a gente pode até ter esses escorregadelos, ninguém é perfeito, mas ao mesmo tempo que a gente percebe, foi o que o Jotarri estava comentando antes, é uma linha muito tênue, como perceber isso? Enquanto você não percebe, você está ali jurando que está abafando, mas quando você percebe, imediatamente você quer se corrigir, ou será que é uma conformidade em saber que Deus não é e eu prossigo a minha vida assim? Uma vez que eu analiso o que ele não é, eu vou correr para corrigir isso, aí o pastor Tarsis falava sobre isso, sobre esse conceito, que eu acredito que a gente só consegue alcançar, é muito mais do que teologia, é muito mais do que só ler, é vivência, experiência, intimidade, cristianismo é relacionamento, o que faz com que a gente conheça Deus é andar com ele, e aí a gente está falando sobre Abraão, Abraão ele teve que ser amigo de Deus, para confiar no seu amigo, quando ele pede aquilo que no momento parecia ser o mais importante, então quando eu ando com Deus, eu discigo na voz do meu amigo. Não é uma voz estranha, né? Não é uma voz estranha. Não é uma voz que você não não conhece, aqui o ouvinte dizendo, JR, estou ouvindo aqui a irmã falar sobre o sono pesado. JR, essa madrugada eu sonhei, hum, o que que você sonhou, minha irmã? Conta aí. Eu sonhei que a pastora dizia, vamos preparar a irmã para o batismo e me jogava água, JR. Eu acordei com a goteira no meu rosto, era Deus me despertando. Eu fiquei curioso. A goteira era real? Eu fiquei curioso. Opa. Então, o ouvinte, a goteira era real, choveu na sua casa, sei que é isso? Choveu e caiu uma água aí, o como é que foi esse negócio da goteira? Conta aí que a pastora aqui já tá em que encólicas querendo ter mais informações sobre o assunto. Pastor Jublô. JR, eu gostaria de voltar o tema aqui, o ouvinte anterior a esta que você falou. Ele diz que, e a pastora aqui, ela também enfatiza, ela concorda, é dizer que já estamos, que não, colocamos Deus em primeiro local, em primeiro lugar, e isso não é bem assim, a gente tá chegando lá. A palavra de Deus, ela é clara, a gente tá aqui nessa terra, o nosso caminho é de caminho cristão, de graça e graça, de glória em glória, o livro de Salmo vai dizer, o caminho do justo é como romper da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós não temos aqui, o super pastor, não existe isso, super pastor espiritual, super cristão espiritual, nós estamos num caminho imitando a Cristo, seguindo a Cristo, querendo ter a mente de Cristo, vinte e quatro horas. Agora, eu vou pegar homens aqui na Bíblia, que chega a um ápice, como o apóstolo Paulo, que vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus, ao qual me amou, é si mesmo, se entregou pra mim, por mim, ou considero tudo como perda, Jesus como lucro, esses homens, ou mártires, que aí tá no final do texto, que diferencia, a ouvinte vai falar isso, eles entregam, então eles nos dão exemplos, e nós não estamos aqui como super pastor, super cristãos, agora, estamos procurando a cada dia, nesse mundo turbulento, que a Bíblia diz, que o mundo já é no maligno, Satanás é o príncipe da ponta, está do ar, vinte e quatro horas, a palavra de Deus diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se eu amo o mundo, o que no mundo há, o amor do pai, não está em nós, agora, pra vencer essas barreiras diárias, eu vinte e quatro horas, eu tenho que entrar, dependência de Cristo, crucificação, renúncia, então esse Cristo, que a pastora fala, é claro, a gente não tá aí, teologia, a gente é bem claro na palavra de Deus, Jesus fala, é rádio por não conhecer a nem o poder de Deus, crescimento espiritual, intimidade, com o Espírito Santo, e lê Bíblia, de noite, no Espírito, não a letra que mata, mas no Espírito, é que gera crescimento espiritual, nós vamos chegar, Jotr, a uma conclusão nesse debate sobre, sabe, em que ponto, sobre o que é, o cristão, o pastor, a igreja, espiritual, o homem natural, ou espiritual, de primeiro Coríntios três, o espiritual, o natural, não compreende as coisas do Espírito, o espiritual, compreende bem, por ninguém discernido, aí sim, quanto mais você se destaca, mortifica essa carne, coloca Deus em primeiro lugar, em primeiro lugar, e é um pouquinho espiritual, você vai deixando viver nesse cristocentrismo, esse Jesus, que é o centro da nossa vida, e da nossa fé. Amém. O ouvinte aqui dizendo que era uma goteira do telhado, viu? E eu imagino que ela e outras pessoas estão dizendo assim, mas, Jotr, tô te acompanhando aí, tô prestando atenção, mas que horas são no programa de hoje? Oi, que horas aí, tá acontecendo, o que que tá acontecendo no Brasil aí, que o pastor Jotr, me ajuda, então, pastor Tássia. Banana nanica, trinta e cinco centavos aqui no corredor, um minuto pra promoção acabar, são onze e trinta e dois. Só isso? Só isso. Não, o senhor não tá honrando os nossos colegas no supermercado, o senhor tem que, entendeu? O senhor tem que dar um tom de voz, é um tom de voz, não é esse tom de voz, o senhor deu aí, o senhor tem um tom de voz diferente. Banana nanica. Onze e trinta e dois, você tem um minuto pra essa promoção. Olha aí, ficou bom, não ficou? Ficou bom, pastora Carla? Gostou, Jotr. Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, não queria. Não, eu quero mais, essa só agora, essa eu tô quieto agora só porque foi agora, mas depois nós queremos mais. Aqui o ouvinte, os ouvintes opinando, já tá aí, tô vendo um caso sério também com sono. Como tem gente com sono, né, gente? Várias pessoas aqui já colocaram que também não conseguem acordar à noite e eu, eu, eu quero ouvi-los sobre esse assunto porque eu tenho impressão que algumas pessoas contam que acordam de madrugada pra orar, não porque acordam de madrugada pra orar, mas pra contar que acordam de madrugada pra orar. E aí? Ou pra postar ou pra mandar uma mensagem. Deu pra acompanhar? É, põe o reloginho, põe o reloginho na fotinha. É, é, põe o reloginho. A oração fica bonita. Ah. Eu, eu tive uma experiência muito interessante, até uma proposta pra esse ouvinte, eu fui ministrar e não tem por que não falar aqui da igreja na bola de neve e eu, eu, eu e um jovem me procurou depois eh pra falar comigo sobre um jejum que havia tido a a a liderança teve a proposta de fazer um jejum baseado em Daniel daquilo que a pessoa mais gostava. E aí o rapaz falou, pastor, acabei de terminar o meu jejum de quarenta dias. Olhei pra ele, tava tranquilo, um corpo saudável, falei, mas quarenta dias sem comer, você viu? Não, 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 foi quarenta dias baseado no jejum de Daniel daquilo que mais gosta. Eu falei, é, e o que você jejuou? Pastor, eu tenho um mau problema com sono, eu amo dormir e eu jejuei quarenta dias da minha cama, eu dormi no chão, quarenta dias pra ver se eu quebro essa essa estigma de ter que é botou o colchão no chão, botou o colchão no chão. Não, disse, ele me disse que dormiu no chão pra pra confrontar esse desejo de dormir, pra colocar Deus no devido lugar. É, mas aí cada um que seu cada um, né? Cada um que seu cada um. Eu tenho um amigo que ele me dizia, ele falou assim, ó, eu tô fazendo jejum direto entre meia noite e seis horas. Entendeu? Aí eu pastor Zé Magalhães, o senhor, o senhor que é um jovem ministro, com com ministério inteiro pela frente, entendeu? Aí conectado com jovens e tudo mais, pastor. A gente fala sobre, veja, parece simples, é complexo, mas não é impossível de ser entendido e assimilado e colocado em prática. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, disseram aqui, é uma luta constante, é uma batalha. Batalha contra o que? Primeira batalha contra a carne, né? A carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne, então ou seja, você vai ter sempre muito mais razões humanas para não colocar Deus em primeiro lugar. E mais uma coisa, a pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, ela colocou Deus em primeiro lugar, mas ela não pode ficar com vanglória. Se tiver com vanglória, é vã, é vã, já perdeu. Já perdeu, perdeu o propósito. Então, olha como é que isso é uma coisa assim, não tem, não é, não é uma coisa assim, né? O pastor Jablou até, Jablou, falei certinho, né? Jablou. Ô, meu pai. Quer mudar o nome do pastor? Não gostou do nome do pastor? Só quero errar. Só o pastor é francês, mô. Ele é chique. Jablou. É uma sigla, pastor? Não, é uma sobrenome. É sobrenome. Éterno, é chique demais. Bisavô, uma história muito longa. Não, é o primeiro nome, agora fiquei curioso. É profunda. Bisavô, ele, colônia de escravo, lá em Valão do Barro interior de Nova Friburgo. Olha. E todos os senhores de engenho pegavam as escravas, tinham suas relações sexuais e dava o sobrenome. E daí, a minha bisavó, uma escrava, deu o sobrenome, Jublou. É isso, rapaz, cultura também, é isso. Jublou. É isso aí. O pastor dizia, mas só Jublou. Ela tá cercadíssima. E aí, quando a gente pega algumas pessoas que trazem pra nós, você falava sobre isso, que Deus em primeiro lugar, a pessoa se vangloria, e aí se pensa que Deus está em primeiro lugar, quando na verdade não se está. Eu tenho o Davi, que no momento é um homem segundo o coração de Deus, mas que depois, de alguma forma, por algumas portas de legalidade, negligencia isso. Eu tenho o João que vai dizer, filhinhos, eu tô escrevendo pra não pecar, mas se pecar, tem advogado. Então, pouco mais, aí, o pastor Jambal citou sobre o Paulo, é a nossa referência. A gente quer tá top assim, como a luz da aurora, parará, ponto, pá. Mas vem cá, se você, porventura, teve aí o deslize do sono, ou de alguma outra forma, nosso papel também aqui é te encorajar, pra se reerguer, porque dá tempo de colocar Deus em primeiro lugar. Pastora, cortando aí rapidamente a irmã. Com liberdade, pastor, com liberdade. Exatamente o que a senhora está falando, quero voltar, olha que que passagem linda, tornai a levantar as mãos cansadas. Louvado seja. E os joelhos desconjuntados, hebreus, a palavra de Deus ainda que caia o homem sete vezes, o senhor tornará a levantar. Levanta, levanta. Nós estamos falando de um evangelho que ergue. Amém. Eu gostei que o JR citou aquilo que eu quero fazer, eu não quero, eu não consigo, eu não tenho força. Romanos sete, é o que diz isso, que eu quero fazer, isso eu não consigo. Sendo que Romanos sete é a luta da carne contra o espírito, é isso que nós vivemos. Romanos oito. Ganha quem tá mais alimentado. Isso, Romanos oito, aí já é a vida. No espírito, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E no capítulo oito vai dizer, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esse é o Filho de Deus. Olha a dependência, olha o grau de intimidade. Eu não, isso não pode acontecer jamais. Orgulho soberba, eu tenho Jesus em primeiro lugar. Aí não tem, né? Você é o santarrão, você é o super espiritual, não existe isso. Todos são iguais no reino de Deus. John Piper, eu considero um dos grandes profetas do do nosso tempo, né? Um pastor fantástico, com seu livro Pecados Espetaculares, ele diz o seguinte, que precisamos estar preparados pra esses novos tempos, porque nos foi eh dado como como base que o o crente sofreria pouco, o crente êxito aqui, êxito ali, né? E o tempo da besta e do falso profeta vai provar muitos crentes que não estão, não estão habituados a abrir mão, não abrimos mão da fama, não abrimos mão da da eh da forma como nós somos, né? Um 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 grupo foi fazer um dos primeiros grandes eventos aqui no Rio de Janeiro, procurou uma figura destacada aí da nossa área e e ele não se mostrou favorável e diz, ah, vocês não vão conseguir nada, sem mim aqui no Rio de Janeiro, ninguém faz, é Deus agora? Né? Tomou o lugar de Deus, então é muito, é muito sedutor o poder, né? E o evangélico e o pastor e o ministro e o crente, né? Precisa estar preparado a esse efeito sedutor que virá com uma grande torrente, né? E nós precisamos vencer, seja besta, seja falso profeta, seja as vantagens em nome de Jesus. O sono continua como a um dos tópicos aqui principais, entendeu? Ah, o assunto de de dormir e eh no lugar de orar parece estar recorrente aqui e eu não sei exatamente que ponto a gente pode esclarecer pra ajudar os nossos ouvintes, veja, eu gostaria de pedir a vocês que ajudassem, até tem um ouvinte dizendo que a a a fala dela em relação a oração não foi pra se vangloriar e é verdade, não foi, eu tô dizendo uma outra coisa, eu tô dizendo que tem gente que diz que orou de madrugada, é igual a pessoa que chega pra pra você e diz, ó, tô precisando conversar com você, aí você diz, ó, vamos conversar, pode ser na hora do almoço, tá bom, aí cê chama a pessoa pra almoçar, aí cê senta, coloca a mesa, cê tá em casa, cê vai no restaurante, coloca a mesa, aí eu pergunto pra pessoa, cê cê quer o que, não, tô em jejum, tá em jejum, que que aceitou combinar pra gente almoçar, entendeu? Era só pra dizer, era só pra falar que tava em jejum, pra parecer melhor do que eu, então essa coisa do parecer e tudo mais, e aí eu pergunto a vocês, eu quero encorajar as pessoas a orarem em qualquer tempo. Essa é a palavra. Madrugada, noite, de dia. As perícias, o primeiro horário da manhã é muito oportuno. Certo, mas eu tô vendo aqui que a gente, tem gente lutando, tem gente, por exemplo, tem gente que quer acordar de madrugada pra orar, e eu quero encorajar. Porque a passagem. Agora, vamos lá, vamos explicar isso, entendeu? E se a pessoa não aguenta, e vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa toma remédio, é, toma um remédio que dá um apagão nela, hein? Parece a light, entendeu? Toda apagada, não tem um negócio assim? Ah, tem gente que fica assim, que que vai fazer? Ah, então a irmã tá tá em pecado porque toma um remédio pra pra dormir lá, ó, que dá sono, tem remédio que que remédio que alergia, remédio pra alergia, né? Remédio pra alergia, bate um som na na pessoa, e aí? Ô, já tem. E tem um suposto, desculpe, tem um suposto de que certos horários são mais privilegiados de que outro, eu não sei onde é que tirou-se essa concepção. Às vezes é uma ideia mística também. É, mais mística de repente do que do que cristã. Seja como for, a disposição de orar tem que ser a pessoa, o horário, ela tem que definir esse horário. O horário, o local, por exemplo, é monte, ah, é, é o vale, é, é, tem que ser de madrugada. Lembrando sempre que essa questão de oração, o jejum, é muito mais pra nós, é pra, pra nossa, pra nossa carne, sabe? Do que pra, pra, pra movimentar a mão de Deus. Se orar de madrugada, ele, ele, ele tinha até uma, uma frase antigamente, de madrugada a fila é menor, sabe? É, tem música. É, o japonês não tá orando então, né? Nessa hora o japonês não tá orando. É, é, então assim, não tem essa questão, é mais pra gente mesmo. Quando eu acordo de madrugada pra orar, ó, já tô me vangloriando aqui, mas quando, quando eu acordo de madrugada pra orar, é, é, é muito, é, é muito mais pra, pra modificar a minha carne, sabe? Pra eu me colocar no meu lugar, sabe? Do que pra, pra movimentar a Deus, etc, tal. E proposta é algo tão pessoal, né? Se quer ser na madrugada, vai, na manhã vai, só não pré-estabelece isso pros outros. Palavra, é, é, nós temos vários horários na Bíblia, buscar a Deus em todo tempo, é momento de buscar a Deus. Porém, existem versículos únicos na Bíblia, ou em atos, os apóstolos subiam a hora nona, em Israel, três horas da tarde, orava o senhor, buscarei o senhor ao meio-dia, espírito de mortandade que assola o meio-dia, isso aí é outro assunto, batalha espiritual, horários de clamor, porém madrugada, é um assunto sério na Bíblia. Não fui eu que escrevi o versículo, não foi nenhum debatedor que escreveu isso na palavra de Deus. Em Salmos, capítulo de número 63, diz, Davi sempre falava isso, ó Deus meu, Deus és tu, de madrugada te buscarei, minha alma tem sede de ti, minha carne te anela. Agora eu vou em provérbios, que de, esse é um versículo que tem abalado o seio cristão e a vida cristã de muitos, eu amo os que me amam e aqueles que de madrugada me buscam, me acharão, isso é Bíblia, é versículo que está lá. Qual que é o endereço? O que, o que, já vou te dar, o que, o que eu entendo disso, vou ser bem claro, não é, pastor, eu posso orar uma hora, meu Deus, a gente sabe que o maior quebrantamento é o espírito quebrantado, o maior sacrifício a Deus, é o espírito quebrantado e um coração contrito ao qual não desprezará o seu, seu Deus, seja seis horas da manhã, duas da tarde, a hora que for, eu não sei a hora que a pessoa vai se derramar diante de Deus, porém, madrugada, fala disso, renúncia, abnegação de um sono, você abrir mão de um momento que você trabalhou o dia todo, na hora que você vai ter que dormir, não, eu vou me esforçar pra buscar o meu Deus, eu entendo um pouco desse lado, agora, o versículo é esse. Eu queria, eu queria só relembrar, eu quero encorajar as pessoas a orarem de madrugada, quero encorajar as pessoas a orarem todo o tempo, né? A oração faz parte, a dúvida aqui é por conta da da manifestação dos nossos ouvintes que tem dificuldade, um ouvinte aqui dizendo, olha, eu tomo remédio pra depressão, eu durmo em barco, eu há pessoas aqui, por exemplo, que disseram que que por recomendação médica, elas não podem mais jejuar, então elas não jejuam, né? Que é um outro item importante para o nosso crescimento espiritual. Então, são questões que a gente precisa avaliar, eh, eh, encorajando a jejuar e a orar, mas existem casos em que a pessoa não pode, ou não consegue, ou não tem esta possível, o organismo não responde a isso. Se você não tem, JR, uma condição de ter uma disciplina espiritual como o jejum, a Bíblia te dá várias disciplinas espirituais. Você pode, é, você pode buscar a presença do senhor de um, de uma outra forma, você tem aí, eh, a questão de, da leitura da palavra, a reflexão, cê tem aí a, a própria questão da oração, cê tem, cê tem um, um, uma, uma gama aí de disciplinas espirituais pra fortalecer a sua, a sua fé, você pode jejuar outras coisas, assim, se a comida, a bebida, então assim, eh, não é desculpa, eh, não poder, não poder eh, jejuar o alimento e a bebida, deixar de jejuar na minha, na minha opinião. Assim como do horário também, JR, se tem um texto tremendo sobre a madrugada que eu amo e posso estabelecer esse propósito, existem outros textos, vão falar sobre manhã, vão falar sobre a hora nona, vão falar sobre a quarta vigília da madrugada, então a pessoa vai ter com Deus um propósito que é pessoal, o que eu não posso é me sentir menos importante porque eu não consigo de repente chorar na madrugada, porque você tem que sentir importante porque se você buscar, você vai encontrá-lo se buscá-lo de todo teu coração e é essa é a verdade absoluta e inegociável, se você buscar de todo teu coração, de fato ele se manifestará. Esse, programa é uma universidade das escrituras, aqui as pessoas estão aprendendo todo dia, toda hora, não é à toa que é campeão de audiência, mas então eu me apresso a colocar uma questão que o crônus nosso não significa que seja o crônus de Deus, o nosso tempo, o madrugada para mim não significa que seja madrugada para Deus, acho que Deus está numa outra compreensão, no teu horário do sacrifício, no teu horário disponível, então isso também. Quem trabalha de madrugada. Quem trabalha nunca vai orar. O sacrifício vai ser durante a manhã. Nunca vai orar, né? Então, é, nem tanto, nem tão pouco, não é? Mas devemos ajustar a nossa vontade, o nosso desejo de falar com Deus e ter horário próprio para fazê-lo. J.R., eu tenho o hábito de orar andando, orar caminhando. De olho aberto. Orar dirigindo, de olho aberto. Espírito de geração. Eu tô ligado em. Orar e sem cessar. Eu tô ligado em Deus, orar e sem cessar. É isso. Se eu olhar o princípio. Se eu olhar, se eu olhar no princípio do apóstolo Paulo em todo tempo estás em oração, orar e velar e no espírito, vinte e quatro horas, tá aí Satanás bramindo, rugindo como leão ao vosso de redor, eu tenho que estar em vigilância e oração. O versículo é esse, o J.R. Provérbios capítulo oito, versículo dezessete. Eu amo os que me amam e aqueles que de madrugada me buscam e me acharão. Não que só ache o senhor de madrugada. Eu acho ele buscar o senhor, invocar enquanto se pode achar, enquanto está perto, vinte e quatro horas, trezentos e sessenta e cinco dias do ano, em todo tempo da minha vida. É hora de buscar Deus. Agora, madrugada, estamos falando de esforço, alguém que trabalhou o dia todo, deitou pra dormir, pra descansar e tá abrindo mão de um descanso pra buscar Deus. Como jejum, né, pastor? Como jejum. Sacrifício de pastor, mais uma vez, eu quero encorajar o pessoal a acordar de madrugada. Sem dúvida. Há versões que não, não tem a palavra madrugada, o senhor sabe disso. Certo. Tô vendo aqui revista atualizada, não tem, tô vendo a nova versão internacional, também não tem, o que não quer dizer que não seja. Só tô só pra ficar, se é pra utilizar o texto bíblico, a gente precisa dar informação correta e adequada pro nosso ouvinte, encorajar. Eu sei, a luta é contra a carne. Essa luta é muito intensa. Então, pode ser, por exemplo, que de madrugada você tem mais tranquilidade. Por exemplo, aquela senhora, aquela irmã, tem dezessete filhos. Ela tem dezessete filhos e os filhos mais velhos já tão casando, ela tem vinte e sete netos e todos eles adoram a casa dela. Durante o dia, aquela irmã, coitada, ela não tem tempo pra nada. O horário que ela reserva pra oração é de madrugada. Pode ser que tenha uma outra irmã que tem exatamente o oposto. A madrugada pra ela é o caos. Então, ela prefere orar à tarde. Esse, essa, essa, essa dinâmica, eu, eu tô, sinceramente, se alguém disser pra mim que tá orando de manhã, cê tá orando à tarde, à noite, à de madrugada, eu já tô alegre, porque as pessoas já não tão orando mais, né? Glórias não são todos, mas tem muita gente que tá, tá deixando o seu tempo de oração em, em, em último plano, ou só hora quando a chapa esquenta, é só a gente, a chapa esquentou, virou um clamor, a pessoa, crente, masceu de novo. E essa é uma luta bastante grande que a gente precisa ter pra poder estabelecer isso, e é pra poder explicar, já tem ouvinte aqui dizendo que o menino que dorme no chão, isso não é jejum, não é isso, o pastor não disse que era e nem que não era, só contou o caso. Contou o caso, eu não faço isso não, só pra deixar os irmãos tranquilos. É, é, não é isso, o senhor não deu, é a hora certa ainda. A hora certa. É, o pessoal tá em casa lá. A banana nanica. De novo? Continua na promoção. Ah, não, 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 já passou a promoção. São onze e cinquenta. Banana já passou, só arruma outra fruta. Estão, por mais que você não queira, a banana nanica continua na promoção. Ninguém comprou essa banana nanica. Tem muita banana nanica. Ninguém quis comprar. Onze e cinquenta, JL. Onze e cinquenta, tá bom, ouvinte de JL, eu já acordei de de madrugada e fiquei orando, só que eu acordo as quinze para cinco da manhã, quando eu oro ou eu acordo melhor que outros dias e sei que o senhor é que me sustenta, eu sou diarista, compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte, JL, eu sou taxista, eh pro dia e a madrugada, passo o dia e a madrugada toda trabalhando, conversando com o senhor. Ai de mim se não estiver em comunhão, disse o nosso ouvinte que tá em maricá. JR, tomo remédio pra dormir, pois eu faço o tratamento de ansiedade, mas o senhor me acorda quase todos os dias no mesmo horário. Parece um reloginho. Enquanto eu não oro, sono não volta. Após a oração, eu durmo tranquilamente, fala aqui o ouvinte. Outra dizendo, banana nanica, muito engraçado. Entendeu? E aqui o outro ouvinte dizendo que, pastor, esse anúncio vai terminar em pizza. Não tem, tem pizza nesse lugar que cê tá aí ou pastor Tassi. Só tem banana. Só banana nanica, gente, não vai ter a pizza, não, vou até abrir o apetite, vou até passar no no supermercado pra comprar a banana nanica, que realmente, olha, pergunta aqui, nosso ouvinte, ter muito pesadelo, é sinal de que sua vida está errada? Pastora Carla, vamos lá. Cuidado com a supetição, mas cê deve tá vendo muito filme aí, muito Netflix, de repente tá influenciando pra você ter aí um sono pesado, mas em primeira instância, há quem diga, é comprovado cientificamente, quando você vê alguma coisa, fica nessa agitação e acaba, é, tendo aí o pesadelo. Analisa o que cê tá assistindo antes, antes de espiritualizar. Eu diria pra analisar a vida diária, a Bíblia fala de perturbações noturnas. É. Porém, a palavra de Deus, eu não vou deter nisso aí, eu prefiro ficar no que Davi disse, em paz me deitarei e dormirei, porque o senhor me faz habitar em segurança. Agora, essa autoavaliação, eu sei o que a minha mente está ingerindo durante o dia, eu sei o tipo de vida que eu estou vivendo, e aí eu tô tendo perturbações noturnas. Então, vamos fechar as arestas, as brechas, vamos voltar pra Deus e dormir em paz. É. Vamos amanhecer em paz. Cê dormindo com Cristo, meu irmão, a noite de sono, vai ser uma bênção, uma vitória. Tem muita porcaria aí pela internet, o WhatsApp, cê abre um vídeo achando que é uma coisa mais interessante, é uma cena pesada. E às vezes não é a questão só de filme, é você toda hora. E a manchete, antigamente parecia que o jornal tinha um pouco mais de pudor, de ética, sabe? Agora parece quanto mais sangue, mais interessante. Se filma tudo, né? Semana passada, esse caso triste que teve na Tijuca, sabe? Um jornal importantíssimo, publicou um vídeo do cara esfaqueando, ah, mas eu fiquei pensando naquele negócio a tarde toda. Então, assim, eu acho que a gente tá um pouco meio desequilibrado, essa questão de vídeos, de fotos, de imagens, isso tudo isso aí corrobora pra que a pessoa vai deitar com a cabeça a mil por hora, questão de crise, de de muita coisa envolvendo isso aí. É, ouvinte dizendo, minha rotina, JR, é puxada, encostei, dormi. Outro aqui, tenho sonhado muito com arrebatamento da igreja e com pessoas caindo no abismo. Meu Deus. Que que é isso, hein? Hein? Não. Novela? Tem uma novela com isso? Tá vendo a novela. Ah, tem uma novela que fala sobre esse assunto? Olha aí, olha o discernimento aí. Olha aí, então, quer dizer, ouvinte, ouvinte, olha só, ouvinte, tem um sonhado muito com arrebatamento da igreja com pessoas caindo no abismo. Aí ela perguntou, o que que é isso? A Marcela respondeu, tá vendo a novela. É, ué, faz sentido. Se a novela trata sobre esse assunto, é que tem novela com nome que tem a ver com a Bíblia, que a pessoa acha que é Bíblia. É, né? Ouvinte, Bíblia, é Bíblia. Novela é novela. Novela é como um novelo, entendeu? Que cê tem que ir desenrolando e você tem que gastar aquilo ali e tem que dar, e aumenta a personagem e coloca fala onde não tem, porque isso é uma novela. O JR mais levando em consideração que João escreveu isso no primeiro século, né? Quer dizer, o apocalipse pode demorar muito tempo, pode ser imediato, mas ele escreveu lá no primeiro século, já era assunto, né? Que merecia ser destacado. O JR é tão sério isso quanto nos influencia do que a gente se preenche, nossa mente tem compartilhamento, não sendo preenchido com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Sim, sim, acaba vindo pro subconsciente, você se alimenta, se você se alimenta de porcaria, de fato que você vai reverberar isso, seja em sonho, em comportamento, mas Filipense vai falar. Isso aí, capítulo 4. Honesto, bom, boa fama. Nisso você deve pensar, e como pensar nisso? Se alimentando de coisas que te edifiquem. Então, eu lembro de um livro que li, fiquei tão sacudida por ele, falando sobre a vinda do Cristo, que eu simplesmente queria sair, a gente já prega e tal, mas eu queria evangelizar todo mundo que eu visse na padaria, porque eu fiquei tão impactada, e aquele sentimento de Jesus já voltando a qualquer momento, embora saibamos, tem coisa que a gente lê, pregação que a gente faz, que deixa a nossa alma sacudida, não é assim? E é bom que nos alimentamos disso, do que nos coloca aí na presença de Deus. É, eu tava me lembrando de um livro antigo, né, porque o pastor Tassi Jun, que é o cara mais velho, tá aqui hoje conosco, os demais são todos bem jovens, muito jovens, a irmã então nem se fala, mas, é, é, e que as pessoas acreditaram que, é, a gente deixou, eu mesmo, eu, eu esqueci que tava escrito romance, assim, romance. Frank Peretti. Entendeu? E, e, e a gente lia como se fosse bíblia. A interpretação, ao ler o livro, eu nunca passei debaixo de árvore de maneira igual, entendeu? Depois que eu li o livro, eu nunca vi uma árvore igual eu via antes. Eu passei a ver uma árvore com maneira diferente, achei que tinha uns negócios ali em cima. Você sabe o que eu tô falando? Não tô agrandando o nome do livro. O pastor já tá aí, dizendo. Pra ninguém querer ir. Entendeu? Aí, aí, o que acontece? Tem coisas que são, são criadas, é um romance, uma novela, é um filme, não é bíblia. A gente tem que ter discernimento pra, pra estudar a bíblia e saber, peraí, isso aqui é bíblia, bíblia é isso aqui, aquilo ali é uma interpretação, é, é um filme, é um livro, é uma historinha, que é muito legal, é como uma ilustração. Às vezes um pastor conta uma ilustração, que a ilustração ganha mensagem, né? Ninguém mais lembra da mensagem. A ilustração foi muito boa. A ilustração compete com a mensagem. A ilustração tem que ser pra complementar e não pra substituir. Já tá aí. Mas existem ocasiões, gente, em que as pessoas acham que a ilustração que está sendo contada é a bíblia. E isso é uma questão complexa. O querido pastor Tassi Júnior, ouvinte tá pedindo pro senhor fazer uma promoção do mamão, diz que o mamão tá muito caro e outro ouvinte de dizendo que isso vai acabar em salada de fruta por conta da presença das frutas e entretanto o senhor insiste em que na promoção hoje só tá a banana nanica. Informa a hora certa pros nossos ouvintes, pastor. Onze e cinquenta e sete. Muito bem, eu tava me lembrando aqui agora há pouco de uma canção que marcou a época e a vida de muita gente. Eu acho que vocês vão lembrar dessa aqui, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça Todas as coisas não serão acrescentadas, aleluia, aleluia, aleluia. As coisas não serão acrescentadas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 ale E aí, maravilha, minha gente, a palavra do senhor pra nossa vida, tão bom ouvir, né? E aqui os ouvintes aqui, uma delas dizendo, J.R., que lembrança, hein? Da minha infância, esse louvor aqui, a nossa ouvinte Jô. Aí vem outro ouvinte e diz assim, J.R., eu tenho trinta e seis anos, nunca ouvi esse louvor. Vocês são antigos. Ah, ouvinte, tá bom, meu querido, Deus te abençoe. Ouvinte dizendo, J.R. é novela, mas a novela fala sobre apocalipse, fala do arrebatamento, está tudo na Bíblia, conta aqui a nossa ouvinte. Obrigado, ouvinte. É o que a gente está falando aqui, só que a gente tem que entender que novela é novela, Bíblia é Bíblia. E às vezes não está exatamente como precisa estar, porque senão seria uma, 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 eu ia dizer, o que que seria? Transliteração, eu ia falar isso, eu estou com transliteração na cabeça. Não, pois é, e não, sabe, não é, a ideia, a ideia não é essa, né, a nova, quando você faz um filme sobre um assunto, pega um texto bíblico, né, uma, uma parábola, e você faz um teatro. Já no teatro, tem que ter alguma coisa ali que é pra dar, porque tem os elementos. Preenche lacuna, que a Bíblia não diz e a pessoa deduz. Aqui, ouvinte, aqui, ó, lindo, louvor, é da minha época, cantei muito na, na igreja, viu, ouvinte, falando que o pessoal aqui é antigo, tá? Tem mais gente aqui, ó, entendeu? Não vem com essa historinha, não, viu? É, hum, sei, tô entendendo. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e lustres debatedores participando conosco do debate noventa e três de hoje. Muito obrigado, pastor Tassi Júnior, um abraço, meu querido. Obrigado, querido JR, um prazer sempre estar nessa mesa, aprendendo um pouquinho mais. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos da Assembleia e Deus de bom sucesso. Deus abençoe. Pastora Carla, obrigado. Eu que agradeço o JR, quero deixar um abraço, nós ministramos nesse final de semana num congresso de casais em Penedo, numa pousada, quarenta casais, e foi uma bênção pra glória de Deus. Quero deixar um abraço pra cada um deles, também pra nossa igreja, a Devip de Queimados. Pastor Jublo, obrigado, um abraço. Agradeço aí a todos os amados ouvintes, quero mandar um abraço aqui pros meus líderes, missionário Haroldo Júnior, missionário Viviane Teles e o nosso bispo Sênio Haroldo, o bispo Haroldo Teles e a bispo Solange Teles. E a todos os ouvintes aqui da FM, meu xadal. Obrigado, querido. Pastor José Magalhães Furtado, um abraço. Outro, uma alegria poder ter participado. Eh, mando um abraço pra minha igreja, meu turista central do Rio de Caxias, minha esposa Sueli, está em São Paulo com a filha, está voltando. Deus abençoe a todos. Maravilha, deixa eu mandar um abraço aqui para quem está aniversariando no dia de hoje. Hoje é sempre muito legal quando podemos agradecer a Deus por essas vidas preciosas. Ontem foi aniversário da pastora Aline Luz, da Igreja Apostólica Unidade em Cristo da Ilha do Governador. Parabéns, pastora. Hoje é aniversário do pastor Valdivino Campos Filho, da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Gonçalo. Do pastor Edinaldo Crementino de Souza, da igreja do Vila Verde, em Cabo Sul. Do pastor William Ferreira da Silva, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Gion, em Inhoaíba, acompanhando a gente também. Parabéns pra você que está aniversariando hoje. Também aniversário da apóstola Cintia Lopes, do Ministério Nova Unção de Niterói, no dia de hoje. Do pastor Jefferson de Araújo Alves, da Igreja Metodista de Padre Miguel. Pra todos esses queridos pastores e pastoras aniversariantes do dia de ontem, do dia de hoje. Se o seu nome, pastorzão, não está aqui, a gente precisa que as ovelhas encaminhem, tá certo? Esse é o nosso acordo aqui, a igreja envia pra gente, uma ovelha, um irmão querido e amado, encaminha pra gente aqui, sempre durante o debate noventa e três. E pra nós será um privilégio muito grande mencionar o nome do pastor, da pastora, da igreja e orar agora, nominalmente, por cada um de vocês, como fará a pastora Carla. E intercedendo por esses queridos e amados pastores que nos acompanham, que completam hoje mais um ano de vida. Nós vamos orar também pela nossa cidade, pelas nossas questões, pelo tema que debatemos hoje aqui com muito respeito, com alegria. Vamos também orar pela cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutadas por todos esses temas e assuntos. Nós oramos em nome de Jesus. Eterno da nossa alma, em intercessão entramos na tua presença nesse momento, clamando pela vida dos nossos irmãos. Nós queremos apresentá-los diante do teu altar, Senhor, com perdão dos nossos pecados, com desejos de melhoria que nos invade a alma, baseado no tema que hoje for aqui comentado. Ajuda-nos, Senhor, a tê-lo como prioridade em todos os momentos e em todas as situações. Nos ajuda a buscar o teu reino e a tua justiça como prioridade da nossa vida, Senhor. Porque tu tem sido, o Senhor tem sido bondoso para conosco. Apresentamos diante do teu altar a pastora Aline Luz. Apresentamos o pastor Valdivino, Campos Filho. Visita o teu servo, visita o pastor Edinaldo, Clementino de Souza. Visita também o pastor William Ferreira da Silva, Senhor. O pastor Jefferson de Araújo Alves, assim como também a apóstola Cintia Lopes. Nós apresentamos os nossos irmãos ministeriais, que estão à frente de um rebante, que estão pastoreando, cuidando de almas. Nesse dia onde eles aniversariam, dá graça, dá força. Senhor, presenteia o Senhor, dando a eles vigor para prosseguir e continuar. Oramos também pelos enlutados, pelos enfermos, porque cremos que tu és o consolador. Oramos crendo no teu agir, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir, debate noventa e três. Cintia Lopes Cintia Lopes Cintia 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 Cinta